Olá, pessoal! Gatosa hoje tá de macaquinho. Olha que beleza de macaquinho, pessoal. Pessoal, eu vou hoje empacotar os meus pequi, pessoal. Olha aqui, pessoal. Os pequi da gatosa, ó. Os pequi da gatosa. Eu vou empacotar eles, pessoal. Porque a maritaca, vocês estão escutando até o gritinho delas, ó. Olha o barulho das maritacas, pessoal. Elas estão comendo meus pequi. Estava cheio de pequi aqui, pessoal. Ela sumiu meus pequi, quase tudo, pessoal. Elas estão comendo. Então, eu vou empacotar os meus pequi, pessoal. E venham comigo ajudar a gatosa empacotar. Gostou do macaquinho da gatosa, pessoal? Eita! Alegria. Alegria todo dia. Alegria todo dia. Alegria. Alegria todo dia. Alegria. Alegria todo dia. Vamos empacotar, então, os pequi, pessoal. Já cortei umas fitinhas, um paninho. Eu vou empacotar, pessoal. Porque as maritacas, pessoal, estão comendo meus pequi tudo, pessoal. E eu não vou deixá-los comendo meus pequi, não, pessoal. Porque eu gosto muito de pequi. Só que as maritacas aqui também gostam, né, pessoal? É, pessoal. Vamos empacotar aqui. Passar esse paninho em volta. E amarrar aqui, pessoal. Quando ele madurar, ele cai. É, pessoal. Quando pequi madurar, ele cai. E as maritacas não comem, né, pessoal? Olha que beleza que isso aqui vai ficar. É uma maravilha. Olha aí, pessoal. Outra aqui, pessoal. A gatosa está empacotando, pessoal. Estão ouvindo, pessoal, os gritinhos das maritacas, pessoal? A maritaca está atacando, pessoal. No sítio, no chácara, pessoal. Os bichinhos do mato vêm e atacam mesmo. E o povo anda põe fogo, né, pessoal? Os bichinhos vêm para comer. Olha, pessoal. Meu que lindo. Vou cortar aqui com a tisão, pessoal. Fica bonito, né, pessoal? Não é nem pra contar. Ali tem mais dois. Vou empacotar ele. Tem, mas tem que ser um por um, pessoal. Não adianta empacotar dois juntos, pessoal. Porque uma dura primeiro que o outro. Aqui tem também, pessoal. Olha que lindo o pequi da gatosa, pessoal. Lindo, né, pessoal? Estão vendo? Lindo o pequi da gatosa, pessoal. Ó, pessoal, ó. Empacotando os pequi. Aqui tem mais, pessoal. Aqui outro. Aí atrás tem outro. Vamos empacotar os pequi, pessoal. Vamos empacotar para as maritacas não comer. As maritacas estão terríveis. Elas vêm aqui e comem, mas derrubam. Na verdade, pessoal, elas não comem. Elas estão derrubando. As maritacas derrubam, não é que elas comem. Aí, ó. Pessoal, quem não é inscrito no canal da gatosa, se inscreve. Dá um joinha para a gatosa. Inscreve no canal da gatosa. Dá um joinha para a gatosa. Fala para os amigos, tá, pessoal? Dá muito like para a gatosa, quem gostar da gatosa, tá? E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, pessoal. Olha que beleza, pessoal. Estão vendo, ó? Empacotando os pequi, pessoal. Que chique. E o macaquinho da gatosa? Gostar do macaquinho da gatosa, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos empacotar o outro aqui, ó. Aqui, ó, que beleza. Que maravilha, pessoal. Ó, que belezinha. E para cortar os pequi, pessoal. Muito bom para cortar os pequi. Quero ver as maritacas comer, né, pessoal? Eu fui viajar, minha amiga estava cuidando aqui para mim, pessoal. Minha chaca. Alindaram, minha amiga? Aí ela contou para mim. As maritacas estavam tacando. Aí eu cheguei e falei, vamos empacotar, porque senão não sobra nenhum para a gente comer, né, pessoal? Elas atacam e, na verdade, elas não comem. Elas fazem a derrubar, pessoal. É, pessoal, elas fazem a derrubar, não é nem comer. Elas derrubam. Derrubam tudo, pessoal. Derrubam, faz aquele montão de coisa, não chama, não come, né? Olha que beleza, pessoal. Quando vai cortar esse agora, pessoal? É gatosa e vai cortar esse agora. É gatosa e vai cortar esse agora. Alegria todo dia, alegria, todo dia, alegria. Alegria todo dia, alegria. Alegria todo dia, alegria. Alegria todo dia, alegria. Você só vai pacotar aquele outro ali também. Alegria todo dia, alegria. Para cortar mais um aqui, pessoal. Põe com meio pequeno. Quando é meio grandinho, tem de novo. Aqui, acima. Beleza, né, pessoal? Derrubei. Aqui, pessoal. Sempre tem um jeito, né, pessoal? Se estão comendo, estão derrubando. Vão me pacotar, senão não come nem um pequeno. Se a gente não me pacotar, pessoal, a gente não come nem um pequeno. Aqui, ó. Que beleza, hein, pessoal? Que belezura, pessoal. Olha outra aqui. Eu não tinha visto essa, pessoal. Olha que grandão aqui, que bonito. Vamos me pacotar. Esse, pessoal? Vamos me pacotar, pessoal. Vamos. Mais um aqui, pessoal. Esse aqui ficou pequeno. Tem que achar maior, pessoal. Deixa eu ver se eu acho um pouco maior. Porque eles meio pequenos, tá? Aqui tem um maiorzinho. Minha mãe diz que precisava ser muito grande, mas aí... Eles são meio grandão, os pequenos. Os pequenos são aqueles gigantes, pessoal. Ó, pessoal. Ele é muito bonito. E ele é do gigantão, pessoal. É do gigantão. A raiz que deu. Aí, ó. Esse aqui deu, pessoal. Só puxando aqui, pessoal, pra amarrar melhor assim, aqui. Não sobrar vaga pra elas não beliscarem, né, pessoal? Quando eles madurarem, pessoal, eles já caem, pessoal. Eles caem e o saquinho cai junto. Pessoal, eu acho que já deu tempo. Eu acho que já fez bastante lucro. Meus uns pés de piqui tá ali também, pessoal. Ó, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos nós, né, pessoal? E, pessoal, se inscreve quem não é inscrito e dá bastante like pra Gatosa. Vai lá onde tem o positivo e o negativo. Vocês cliquem no positivo, pessoal. É, não é no negativo, não. No positivo. Se vocês gostaram do vídeo da Gatosa. Pessoal. É alegria. Alegria todo dia. Alegria todo dia. É alegria. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.